E na Argentina, a falta de diesel afeta o setor do agronegócio e ameaça reduzir ainda mais o desempenho da economia do país. De Buenos Aires, a correspondente Marcia Carmo tem mais informações. A beira do colapso é o que diz este comunicado da Confederação Argentina das Médias Empresas sobre o impacto da escassez de diesel no interior do país. As consequências desta escassez estão entre as principais notícias aqui da Argentina. As filas de caminhões para abastecer são longas. Observe este mapa da Federação Argentina de Entidades Empresariais de Transportes de Cargas. A parte em vermelho é onde o desabastecimento é crítico e os caminhões podem passar até 12 horas na fila tentando conseguir diesel. Em amarelo, o racionamento permite somente 20 litros por veículo. A parte em verde não tem problemas para abastecer. No comunicado, a petroleira estatal YPF justifica a escassez. A demanda, diz o texto, é a mais alta da última década. Resultado da maior atividade nos setores agroindustrial. Nós conversamos com um dos principais economistas da Argentina e perguntamos se esta escassez de diesel pode afetar o desempenho da economia argentina neste ano. O economista Orlando Ferreres confirma que pode haver reflexo, sim, na economia. Além da soja, do girassol e do milho, existe preocupação também entre os produtores de limão. O economista Ferreres ratifica o que as federações de transportes têm dito. O cobertor de diesel está curto. Esta informação está claríssima também naquele comunicado da YPF. Sobretudo nas províncias que são limítrofes, como Bolívia, Paraguai, Brasil, Uruguai. Ou seja, que os caminhões da vizinhança estariam abastecendo aqui diante dos preços mais baixos do combustível, em comparação, inclusive, do Brasil. O especialista estima que a economia argentina deverá crescer entre 3,5% e 4% neste ano, se o diesel não atrapalhar. Mas Ferreres surpreende com uma, digamos, boa notícia, ou menos ruim. A inflação poderia estar perdendo força por aqui a partir do segundo semestre. Ainda assim, neste ano, o índice deverá ficar acima de 70%. Por enquanto, não há registros de falta de diesel aqui em Buenos Aires. No entanto, sem dúvida, este é mais um desafio para a cansada economia do nosso vizinho. Márcia Carmo, de Buenos Aires, para o canal Agromais.